Municípios do Piauí endurecem as medidas de combate ao novo coronavírus. Na cidade de Picos, a Prefeitura decidiu fechar o comércio e somente farmácias e supermercados funcionarão normalmente. Veja o que nos falou o prefeito. Criamos um comitê de fiscalização para que todos sejam obrigados a cumprir. Aí vai estar com certeza o fechamento de alguns órgãos, como bares, restaurantes, lanchonetes, o comércio, deixando aberto exclusivamente o funcionamento de farmácias e supermercados. A feira livre, ficando aberta simplesmente frutas por alguns horários pela manhã. Os demais todos fechados, ficando em casa. Não é férias, não é recessos, não é outra coisa, mas simplesmente para ficar em casa pensando no nosso bem.